e estamos começando mais esse podcast bem tudo bem com você muito bem hoje queremos trazer aí então pra esse episódio do bem com o podcast uma série charmosa é uma série nova e que está no catálogo da netflix que é o gambito da rainha o meu nome é lucas e eu queria dizer que essa série ela retrata muito bem que quem tem sorte no jogo tem muito azar no amor junto comigo estão participando também os irmãos monzambane a fernanda fazer um comentário sobre isso o menino era gay era isso porque eu fiquei um pouco na dúvida sim é deu a entender que sim eu tive essa impressão eu falei nossa cara que dó né pois é então você que está ouvindo já viu que é spoiler na cara tipo menos de um minuto de podcast a pessoa não apresentou nenhum nem se apresentou e já mandou um spoiler já é porque eu fiquei muito na dúvida e eu tava muito querendo perguntar pra vocês já que você falou do amor eu me lembrei né mas oi gente tudo bem com vocês e também o bruno a gente está abrindo coração falando aqui um monte de segredos ocultos a gente nem ia gravar sobre essa série a gente ia gravar sobre outra coisa mas é tão ruim tão ruim que nós não conseguimos então depois a gente explica melhor para vocês pois é e a gente ainda fica nessa ideia de falar não a gente precisa gravar coisa ruim também mas a gente não consegue né meu é muito tempo gasto por coisa que não vale a pena né tipo enfim a gente não quer fazer isso com o ouvinte você que que é um que chegou agora né no podcast que nunca nos ouviu esse é um podcast muito gorduroso então ouça aí os últimos episódios que você vai entender um pouco que eu tô querendo dizer com isso um podcast cristão podcast conservador então seja bem-vindo se você não nos segue vai lá então no seu instagram arroba bacon podcast br assim como no facebook no twitter e acompanha a gente dá uma forcinha pra gente e esse episódio também ele está no youtube o youtube que não é uma plataforma de podcast mas sim nós estamos colocando o nosso podcast lá os nossos episódios nessa plataforma e o link também está na descrição então se você gostou vai lá dar um like é se inscreve também no canal só tem podcast lá não tem vídeo nenhum mas quem sabe né com a sua ajuda com seus likes com a sua inscrição a gente não começa também a investir um pouco nessa mídia que é o vídeo né muito bem é meus caros nerds conservadores dessa nossa terra de santa cruz acompanhe mais esse episódio do bacon podcast bacon podcast vamos começar então mas esse episódio com a sinopse por favor bruno dê-nos a honra bom é fazer tempo que não tinha uma sinopse simples mas finalmente chegou a hora a história é muito simples são só sete episódios na série onde ela vai contar a história da elizabeth harmon que é um prodígio do xadrez e vai contar todo o desenvolvimento da vida dela como jogadora e como pessoa simples assim simples e direto apenas para completar o que o bruno já colocou eu acho que como entrada desse episódio né a gente poderia comentar um pouco né no que essa série é baseada e falar também um pouco do elenco a gente estava conversando nos bastidores que eu acho que vale muito a pena também né mas ela é baseada num livro né é um livro ali que eu vou arriscar o nome do do compadre o walter treves né que eu não sei se vocês têm um ano aí mas é um livro acho que é de 80 se eu não me engano é de 83 e assim a história não é baseada em fatos reais né pelo que eu entendi mas é baseado na experiência que o autor teve né com com o xadrez mas assim eu acredito que o livro né se a série é boa acredito que o livro também deve ser bom deve ser muito bom mas assim a série é tão boa que você até acredita né que aquilo aconteceu né você até acredita que realmente existiu aquela pessoa a forma que aborda o personagem a forma que desenvolve os personagens né você tipo a forma que humaniza também é você passa a acreditar né você tipo tanto que eu fiquei procurando baseado em fatos reais aí eu descobri não não é baseado eu falei nossa poxa vida a primeira vez que eu li eu juro que eu li o cambito da rainha que tem a ver com as pernas da mulher e eu ainda da rainha eu pensei eu com todo meu conhecimento de xadrez pensei nossa será que é da monarquia da inglaterra porque tinha todo aquele estilinho né não tem nada a ver não tem nada a ver nem com a rainha nem com a perna é uma estratégia de xadrez um movimento que se faz no xadrez gente eu não sei porque eu malemassei as regras de xadrez eu nunca nem ganhei uma partida eu sou muito ruim no xadrez então não tenho propriedade para falar sobre isso a estética dessa série em si ela é muito boa é muito bonita a fotografia né eu estava lendo que para fazer não sei se no livro ele também seguiu isso mas a série mas se não me engano foi o próprio livro que ele fez isso ele coloca um pano de fundo muito real então ele se baseia em partidas reais em campeonatos reais em personagens em jogadores reais para criar os seus personagens e o contexto histórico todo dos anos em que as partidas acontecem também é real então por causa desse pano de fundo parece que tudo é muito real aí ele só insere personagens fictícios nesse pano de fundo e eu achei muito inteligente da parte dele fazer isso porque assim a história está pronta ela é muito completa você não precisa ficar inventando mil coisas para ele ficar bom porque já aconteceu né sim é tão real né que a minha mãe eu assisti com ela não assisti todos os episódios com ela mas assisti alguns deles e ela reconheceu um monte de coisa que aparecia na série que tinha referência com a infância dela né porque ela cresceu mais ou menos na década de 60 e 70 e aí ela inclusive comentou que ela falou que assistir a série deu uma nostalgia muito grande que além dos eventos que ela relembrava ela falou que na época que ela era criança o xadrez era muito comentado né era até famoso então ela lembra de ver sobre os campeões mundiais de xadrez eu falei nossa mãe sério porque eu nem sabia imagino que tem que todo esporte tem isso mas assim sabe quando você nunca ouve falar sim isso aí na capa da Times né ela falou até sobre o prestígio que se tinha por jogar xadrez eu falei nossa é uma realidade completamente diferente de hoje né o prestígio tá em jogar FIFA nada contra FIFA nada contra FIFA é nada contra FIFA porque até gosto de jogar mas é diferente né mas o xadrez ele é ele é um esporte famoso e bem conceituado desde muito tempo né os reis da Idade Média eles aprendiam da antiguidade digamos assim da Idade Média pra frente eu não sei quando que o xadrez surgiu mas eles aprendiam pra aprender estratégia mesmo e não só o xadrez que a gente conhece como jogos semelhantes orientais também né sempre foi muito famoso esse tipo de jogo é meio que uma pegada de estratégia de guerra mesmo né exatamente utilizado como estratégia de guerra até as peças elas recriam momentos de guerra então quando a gente fala de torre é dos muros que precisam ser invadidos é os cavaleiros os peões que vão na frente infantaria então tem tem linha de frente tem infantaria com os cavalos entendeu é baseado nisso tomou o rei e acabou então é basicamente simulando uma guerra medieval mesmo a gente tava falando no começo né nossa cambito né nossa mas que série é essa que hike é isso aí né eu quando eu vi né a série o anúncio assim da série e tal porque assim tem um podcast que eu escuto que é de política internacional e tem uma uma parte do podcast chama o gambito da dama aí eu assim eu também sou muito leigo no xadrez eu sei jogar mas não sei técnica não sei nome de estratégia nem nada disso né então como eu ouvia essa parte do podcast e era uma pegada mais ali da da inglaterra da da monarquia inglês e tal pensei meu sei lá né deve ser uma estrategista da monarquia sei lá o que raio que é isso aí né e mas assim o que mais me chamou atenção foi porque quando eu vi lá a nota no Rotten Tomatoes né a crítica deu 100% tipo ela foi 100% aceita pela crítica e pelo público 98% então assim normalmente é o contrário né a crítica é menor do que a aceitação do público mas assim tá no top assim um negócio né e digo mais eu acho que depois que eu assisti essa série eu percebi que ela na verdade se não é a melhor é uma das melhores séries de 2020 né desse ano né tá certo que esse ano não teve muita coisa né é e nem muita coisa boa exatamente mas pelo menos do catálogo da Netflix não só desse ano mas de de muitas coisas aí ela digamos que ela fica no top 5 do catálogo da Netflix assim facinho tranquilo né no top 5 e daí quando aí o Bruno assistiu né daí ele falou do que do que era xadrez eu pensei nossa mano mas eu assisti uma série de xadrez como como que se dará isso né velho mas daí o isso é o mais interessante da série meu porque meu você tá vendo uma pessoa que joga xadrez e você tá acompanhando o desenvolvimento dela no xadrez você tá acompanhando desde a infância quando ela aprende depois as vitórias dela se torna melhor do mundo outro spoiler na sua cara mas é óbvio quando você assiste a série que isso vai acontecer no final mas meu xadrez como que eu vou me envolver com uma série dessa dá uma nota tão alta pra uma série dessa né isso que é o fantástico da série porque a forma que eles fazem ela ela te envolve e o fundo dela é uma partida de xadrez é uma coisa muito simples uma coisa muito assim tipo meu se você pega o roteiro na mão nossa velho que que é isso aqui né mas aí quando você assiste a transformação que eles fazem é outra pegada dá até vontade de você voltar a jogar até né ou aprender né a jogar é você falou que sabe não daria pra dizer isso assim nem de você acho que eu eu devo estar mais ou menos no mesmo nível pelo que você falou assim saber os movimentos das peças não significa nada né quando você começa a estudar a fundo o as possibilidades do xadrez você vê que é muito o buraco é muito mais embaixo é muito mais complexo tem um amigo que ele estuda algumas coisas assim e você vê que é bem difícil não é pra qualquer um na verdade mesmo que seja assim que todo mundo consiga jogar requer esforço né não dá pra você pegar aprender e num dia de lazer jogar bem só se você nascer com um crânio né a não ser que você seja com um cérebro diferente a Elizabeth Harmon daí agora nós entramos aí um pouco mais é adentro aí da história né mas antes disso um comentário sobre sobre a personagem né a personagem não a atriz que faz né a personagem principal a Taylor Joy né ela é assim uma também uma das coisas que fez com que eu quis que fez eu querer assistir a série foi também a atriz porque se você acompanha ela lá é a bruxa que eu acho que foi o primeiro filme dela é fragmentado é vidro é aí teve essa ela tá nesses filmes tudo? tá nesses filmes todos ela tá também no Peaky Blinders mas Peaky Blinders é uma participação assim não é tão né acho que ela não se desenvolve tanto igual você vê nesse filme né mas quem ela é no Peaky Blinders? a namorada do cara que vai pros Estados Unidos lá verdade gente todos os podcasts vocês me falam de algum que tá em algum lugar e eu nunca tinha percebido e já repararam você se percebeu o carinha do Harry Potter na série ou não? percebi mas não tem nem como não perceber aquela cara feia ele e o Peter Pan o Peter Pan também fala é o Peter Pan também o Peter Pan é o que fez o menino também do Game of Thrones né ele fez lá teve uma participação também né teve? no Game of Thrones? é o Peter Pan vocês tão falando o Indiana Jones do xadrez é isso? isso o Indiana Jones do xadrez isso exatamente ele tá no no Game of Thrones ele é o menino lá que avisa o outro que é aleijado da missão que ele tem lembra? que aparece o menino do meio do mato junto com outra menina é verdade verdade é que ele participou pouco ele morreu logo eu não lembrava dele eu lembrava dele no aquele Maze Runner lá também nossa eu lembro dele como o Peter Pan vai vendo né que ele era uma criança mas ok eu não lembrava como o Peter Pan você foi ainda bem longe ainda porque eu não lembrava não é que eu achava ele bonitinho na época long time ago então assim o elenco é muito bom né o elenco é muito bom o Bruno o menino do Harry Potter quem que ele era? eu não consegui lembrar o nome do personagem o Duda ele é o primo Dedo o primo gordo eu sabia que ele era algum vilão sabe quando você vê isso e fala assim esse menino é vilão? eu não lembrava qual o doce são muitos e eu fiquei na dúvida se ele não era um dos capangas do Malfoy mas eu falei não pode ser porque um deles foi preso né não podia estar interpretando e o outro não tem nada a ver ele fez um filme recente também pra Netflix que é o diabo de cada dia ele tá no filme ele tá fazendo bastante filme pra Netflix e eu achei ele um ator muito bom pelo papel que ele fez lá no Harry Potter e os papéis que ele está fazendo agora o cara é bom nossa mas ele deu uma bela emagrecida né deu deu sim olha o que a pessoa repara ficou mais feio né não então ele já era esquivito mas tadinho mas ele é bonzinho ele ajudou ela enquanto ela não é muito boazinha né logo ela se apaixonou todo mundo que aparece nessa série é estranho né porque o que ela se apaixonou também pelo amor de Deus aquele maluco lá cara mas mas ele é o mais normal cai entre nós né mano a galera que joga esse jogo que é boa desse jeito acho que não tem como ser muito normal não né olha o preconceito eu não sei eu nunca conheci alguém que joga xadrez de verdade assim nunca na minha vida também nunca conheci entendeu se eu conhecer gente se tiver algum ouvinte aí que joga xadrez de verdade não igual a gente que não sabe jogar é fala pra gente no nos comentários das redes sociais também se quiser me mandar um autógrafo tá bom eu aceito eu quis dizer que não é normal porque é uma pessoa especial entendeu que está acima entendeu então você me manda um autógrafo que eu já vou virar sua fã e manda uma carta xingando o Lucas tá bom que tá te chamando de estranho já de cara do primeiro episódio eu estranhei que não era a atriz principal fazendo o papel da Elizabeth Harmon eles pegaram uma criança e eu fiquei muito surpreso porque foi um puta de um episódio bom a menina atua muito bem a criança achei muito legal e o desenvolvimento dela começando a jogar com o zelador pra quem tá ouvindo se você não assistiu então ela tá no orfanato a mãe dela morreu e aí o orfanato não é muito legal eles inclusive dão um calmante pras crianças e aí ela vai aprender não, eu vou defender pausa que eu preciso defender esse orfanato aí peraí, vamos lá eu não achei o orfanato tão ruim é porque eu não achei o orfanato ruim gente ela nem foi maltratada lá, deixaram ela jogar xadrez deram um calmante deram um calmante sim, tá errado tá, só que eu acho que os caras não sabiam que não podia eu só tô falando da questão do calmante porque as crianças quando o governo quando o governo falou que não podia porque fazia mal eles pararam entendeu mas assim ela nunca foi tava no vício né é, não, beleza esse é o erro mas assim a menina não foi maltratada ela não foi abusada ela não apanhou ela tipo se sacou no xadrez aí foi um cara aleatório lá falar sobre o xadrez a diretora do orfanato deixou ela sair pra jogar então assim não que nossa seja ótima mas já é melhor que 50% pelo menos 50% dos orfanatos que a gente vê por aí tirando a parte dos calmantes só vamos deixar de lado essa parte porque realmente isso não tem como defender mas ainda não foi maltratada no orfanato em momento algum e ela tinha um rancor muito grande de lá só que ninguém nunca fez pelo contrário eles cuidaram dela eles deram educação pra ela eles deram dignidade porque ela saiu de lá com modos com conhecimento e com aquilo que foi ser a profissão da vida dela lá eles buscavam que ela fosse adotada não eram aqueles orfanatos que não facilitavam essas questões enfim então eu não até a amiga dela no final das contas também tipo melhorou de vida deu certo na vida conseguiu sair de lá é exatamente por isso que eu fiquei pensando não é um orfanato ruim é que tem esse negócio só que eu tive a impressão de que não era uma coisa do orfanato em si mas é uma coisa da época eu até tava falando com a mamãe sobre isso e parece que naquela época era muito comum fazer isso com todas as crianças órfãs eu não sabia não sei por que também não sei se era porque não se sabia dos efeitos que o calmante causava não se sabia que o calmante deixava as crianças mal daquele jeito e nem em criança né e nem que ele viciava parece que era por isso eu também não tenho certeza absoluta do que eu tô falando isso foi uma conversa com a minha mãe e o que ela tava contando é só um comentário a forma que ela aprende é muito interessante né porque ela aprende assim com com o zelador né e e assim num momento inesperado né tipo ela era muito inteligente na na escola né ali da do orfanato e eu a professora se assustou né tipo ela terminou a prova rápido demais o professor se assustou e mandou ela lá limpar o apagador e sempre mandou ela limpar o apagador sei lá né mas aí daí foi por conta disso né por esse acaso né digamos assim entre aspas né que ela conseguiu encontrar aquele lugar né e o zelador que sempre jogava o xadrez dele ali e foi aí que ela aprendeu e foi aí que descobriu né tipo essa essa garota que tava ali que poderia viver uma vida totalmente diferente se não fosse esse fato né se não fosse essa essa situação ali é assim eu acho que independente se ela tivesse descoberto o xadrez ou não ela já era uma garota prodígio né ela tinha facilidade pro aprendizado a mãe pelo que eu entendi a mãe era matemática eu não sei como é que fala a pessoa matemática isso da matemática é matemática não sei como é que fala não sei mas ela era PHD né é ela era PHD exato pronto e aí a menina já tinha essa facilidade da entender que por conta da mãe pode ser que não mas talvez se ela não tivesse descoberto o xadrez ela se destacaria em outras coisas mas de fato ela já tinha um dom mais natural pra essa parte mais lógica né das coisas e eu achei muito legal primeiro que a descoberta dela do xadrez eu achei bem interessante até a forma como a série mostra ela depois pensando na cama sobre jogada sobre movimento sobre o xadrez e a relação que ela criou com o zelador que o cara ele era ali meio turrão na dele não queria muito contato com as crianças pra não dar dor de cabeça imagina um monte de crianças tudo de orfanato ainda que não deve ser as crianças mais fáceis do mundo e mesmo assim ele acabou por perceber a aptidão dela desenvolvendo uma 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 afeição né a forma dela se portar os sentimentos ela tinha os sentimentos eram muito retraído né ela percebe na série que ela é muito fria assim o tempo todo e a a atriz né que faz ela consegue passar isso muito bem essa atriz assim eu gosto dela porque ela sempre faz algum personagem que tem algum problema né nesses tirando o o novos mutantes que o filme em si é um problema mas no nos outros personagens que ela fez é tipo esses filmes né ela tem tinha algum problema e ela é muito boa assim em passar isso que ela é diferente das outras pessoas a forma de se portar ela não é natural você percebe que ela não meu tem alguma coisa ali que tá diferente né não que isso seja ruim ou seja bom depois a gente vai descobrir com o tempo né mas você percebe que ela é diferente isso é inegável né tem um pouco mais no que a gente se propôs como temática porque eu acho que ficou muito claro pra gente assistindo até pelas conversas que a gente teve quando a gente assistiu a série que é por mais que ela tivesse que ela fosse um prodígio que ela fosse cheia desses dons é o vício que surgiu nela acabou meio que dificultando o desenvolvimento dela como a como é que fala jogadora de xadrez jogadora enxadrista né que fala eu acho que é isso é a enxadrista eu assisti em espanhol eu não tenho certeza dificultou ela se tornar enxadrista que ela poderia ser então por causa desses calmantes do orfanato ela acabou desenvolvendo o vício até já acho que no primeiro episódio já mostra ela desesperada pra conseguir mais calmantes e aí ela começa a usar esses calmantes pra pensar no xadrez e aí isso se torna um vício e aí conforme a série vai desenvolvendo esse vício vai aumentando vai se tornando por álcool também ela vai crescendo muito no xadrez só que aí a gente percebe que por mais que ela se torne fenomenal no xadrez esses vícios que no começo ela achava que ajudavam começaram a atrapalhar tanto no desenvolvimento da vida pessoal dela quanto no profissional nos horários do do das competições no lidar com outros jogadores e com outras pessoas e até no foco que ela tem que ter na hora de jogar e aí entra muito naquilo que a gente tava falando né que é que é claro na série que às vezes os vícios eles mascaram os dons né então trazendo isso pra realidade muito mais espiritual e católica da coisa de fato a gente vê muito isso né quando a gente entra em determinados pecados que se tornam vícios e aquilo começa a se tornar frequente na nossa vida ele mascara quem de fato a gente é e aquilo que de fato a gente é capaz de fazer então sejam eles vícios naturais como álcool drogas e enfim sei lá comida que às vezes vícios que as pessoas tem como vícios de pecados mesmo de espirituais então uma mentira às vezes a manipulação a enganação enfim qualquer tipo de vício que mascara quem de fato a gente é aquilo que a gente pode fazer é algumas coisas que eu achei muito legal na série primeiro que eu achei visualmente muito bonita eu quase sempre falo isso mas é porque eu realmente gostei me lembrou muito eu comentei com os meninos antes de começar o podcast que me lembrou muito aquele filme francês que é meio cult eu não sei se é assim que fala Amélie Poulin um negócio assim é um filme que assim é cult tem várias críticas tem várias coisas assim a história é meio doida mas é um filme que eu gosto bastante primeiro que me fez achar o francês bonito antes eu não achava o francês bonito e hoje eu gosto segundo porque achou cheiroso isso não deu pra saber mas na parte visual o filme é muito bom é muito legal muito bem pensado então essa questão do contraste não sei se vocês sabem mas aquele filme ele tem ele é inteirinho ele é trabalhado toda cena tem a aparição do verde e do vermelho que o verde como uma cor mais fria e o vermelho como uma cor mais quente então a coloração do filme inteira é modificada não é pra parecer natural mas é pra dar essa impressão e na série em vários momentos tinha essa mesma esse mesmo contraste do verde com o vermelho então ela era ruiva né então já trazia facilmente o contraste do vermelho em vários momentos tinha elementos verdes verdes fortes assim que traziam esse contraste os close que dava no rosto dela também lembravam muito aquele filme e aí eu achei bem legal então assim visualmente eu achei a série muito bonita e muito elegante porque passava essa elegância esse sei lá essa não sei a palavra mas vamos usar a elegância mesmo que o o filme francês da Amélie Poulain passa então eu gostei muito e também teve algumas coisas da série que me chamaram muita atenção assim no quesito moral digamos assim então tem uma parte eu até comentei com a minha mãe tem uma parte que o o Peter Pan esqueci o nome dele na série ele fala para esse menino o Indiana Jones não mas eu gosto eu gosto de Peter Pan ele fala para ela assim que porque que os russos são sempre campeões mundiais e aí ele coloca que eles são sempre campeões mundiais porque eles jogam juntos como um time diferente dos americanos que se jogam sozinhos porque são individualistas e aí ele faz uma comparação com o capitalismo nesse sentido e aí eu fiquei pensando né caramba os russos jogam juntos como um time porque a vida deles depende disso então tem outros momentos da série que falam né que sempre junto com o jogador da Rússia tem um agente da KGB para ter certeza que ele não vai fugir né então assim eles tem que jogar junto porque se eles perderem eles podem morrer eles podem ser presos pode acontecer muita coisa então os russos querendo ou não nessa questão a União Soviética sempre tinha essa união essa camaradagem né como eles mesmo dizem e o coisa que os americanos não tinham e aí no final dando spoiler aqui gente os amigos dela os homens se reúnem para ajudar ela a ganhar do russo e aí ela consegue ganhar né porque ela tem a ajuda de pensar a ajuda de outras pessoas para pensar na estratégia e eu achei interessante porque foram vários homens e todos apaixonados por ela exceto que era meio gay que estava meio apaixonado meio não fiquei na dúvida porque ele falou que estava e não estava né que se reuniram para ajudar ela e tem um outro momento da série que a mãe dela fala assim que os homens eles têm a necessidade de ensinar as coisas as mulheres que eles querem ajudar faz parte da natureza deles e aí a mãe dela fala assim aceita e depois faz o que você quiser e aí eu pensei talvez se fosse um homem no lugar dela eles não teriam se unido para ajudar eles teriam permanecido no individualismo mas por ser uma mulher por apresentar a mulher já apresenta automaticamente uma fragilidade para o homem e o homem tem essa necessidade de querer ajudar todos eles se apaixonaram por ela todos eles foram vencidos pelo jeito dela então todos apesar de serem rivais fizeram acabaram fazendo amizade até tendo relacionamento romântico com ela e eles puderam se juntar para ajudar e eu fiquei pensando talvez se fosse um homem no lugar isso não teria acontecido então eu achei um ensinamento interessante do papel do homem e da mulher e também dessa questão de não ser individualista mas que por mais que o xadrez é um jogo que se jogue sozinho sempre o trabalho em equipe ele vale mais a pena porque você consegue não se vence em uma guerra sozinho você tem que pensar nas estratégias em conjunto porque você não vai conseguir pensar em todas as estratégias do mundo sozinho todas as possibilidades sozinhas complementando o que você falou dos amigos que eles se apaixonaram em algum momento eu achei também isso muito interessante na série porque seja aqueles que se apaixonaram ou aqueles que um dia foram inimigos dela você percebe que os grandes inimigos que ela precisava vencer depois se tornaram grandes amigos alguns até tiveram uma amizade colorida o termo muito ruim que é atual mas muito feio de se dizer mas enfim pra você ouvir e te entender o que eu tô querendo dizer com isso e eles depois ali todos se unem pra ajudar ela e eles conseguem ajudar ela isso é bem legal porque teve um momento lá que ela tem uma conversa com um rapazinho que você percebe que ele não queria nada com ela que na verdade ele era gay e tudo mais a série não mostra tipo mostra deixa entender mas ela não força a barra isso que eu acho legal da série também em nenhum momento eles forçam a barra só deixa com que você interprete olhando as coisas que estão ali e ele fala olha eu na verdade eu sou apaixonado pela pessoa que você é eu quero ser o seu amigo eu não quero tipo não é um amor não é uma paixão igual você que você pensava que era na verdade eu sou apaixonado por aquilo que você é ou seja essa pessoa que você é uma pessoa que é que vence uma pessoa com esses dons isso eu achei legal porque você depois percebe que aqueles outros amigos todos admiram ela eu acho que seria essa paixão essa admiração todos eles sentem essa admiração por aquilo que ela é por as coisas que ela que ela alcançou e não é querendo alguma coisa em troca mas ela conseguiu conquistar a admiração de grandes e depois também quando ela ela vai para o campeonato mundial e ela enfrenta aquele senhor que ela estudava muito sobre ele quando ela era criança e ele demonstra uma admiração para ela e depois até o Russo no final que dá um abraço nela e também tipo fala olha você você é fantástica todos eles falam você é maravilhosa você é fantástica então você percebe muito essa admiração e eu uno isso com aquilo que o Bruno colocou sobre a questão dessas dos vícios e virtudes porque a virtude ela atrai digamos assim quando a pessoa ela demonstra uma virtude ela ela cria uma uma atração nas pessoas que estão em volta aquilo ali atrai é como é como se fosse uma luz ali que de alguma forma ilumina e chama a atenção das pessoas do contrário que a gente sabe muito bem a gente vê isso na série o vício ele é totalmente contrário à virtude e por quê? porque o vício ele meio que ele se opõe à razão e a virtude ela é totalmente baseada na razão é uma escolha que eu faço é uma escolha racional não é algo que eu me deixo levar pela natureza então o vício ele é o contrário da virtude porque ele se opõe à razão e o vício ele leva ao mal e a gente percebe que nos momentos que ela se desbanda mais pro lado do vício são os momentos mais tensos da série onde ela desfaz as amizades onde ela se afasta de todo mundo onde ela bebe pra caramba usa droga pra caramba quase se mata quase se mata agora nos momentos que ela se aproxima desse lado virtuoso ela já é mais iluminada tanto que no final da série não sei se vocês perceberam isso mas ela está toda de branco no final então a série começa pesada aquela criança com aquela cara empurrada né naquele lugar sujo jogando xadrez com aquele com o mentor dela o primeiro mentor e depois no final ela está toda iluminada sorridente numa praça aberta jogando xadrez com o senhor também mas ambos sorrindo diferente daquela primeira cena que ambos estão sérios na última cena ambos estão sorrindo inclusive ela está mais leve ela está de branco até a roupa mostra isso então a série mostra muito isso a questão do vício da virtude e aquilo que você ganha com cada um deles sim o xadrez na verdade ele é um pano de fundo para mostrar o desenvolvimento pessoal da personagem então mostra o crescimento dela enquanto pessoa amadurecimento descobrimento da raiva daquilo que precisa ser trabalhado das feridas dela até as curas enfim ela no fundo do poço e ela voltando então basicamente é a narrativa de uma vida acho que por isso que é uma série bem legal e que te prende porque você vai acompanhando realmente a vida da pessoa em todos os os momentos mais marcantes então é muito bom mas apesar de ser muito bom isso eu tenho uma crítica muito grande a série que assim não dá não desceu para mim porque os russos são muito bonzinhos gente não tem possibilidade não estou falando que os russos são pessoas ruins até porque eu não conheço nenhum russo não posso afirmar mas assim você é russo que está ouvindo a gente no meio não está porque ele vai entender não deve saber português a KGB sabe no meio da guerra fria gente no meio da guerra fria é no meio da guerra fria já é no meio da guerra fria já um americano é no meio da guerra fria um russo um russo perdeu com uma americana na rússia e ficou tudo bem e deu um abraço nela não tem gente não existe e que o povo lá da russa ia aplaudir ela como uma super heroína não ia querer matar ela porque a gente está falando da guerra fria onde qualquer vitória era crucial para a propaganda então perder no xadrez significava perder uma posição na guerra não seria entendeu não existe assim como não existiria a possibilidade dos americanos serem simpáticos com os russos nada nem dar lugar no ônibus eu acho que daria nem um americano para o russo nem um russo para o americano durante a guerra fria porque a gente está falando de guerra não é um não existe né e assim durante o seriado teve vários momentos que eu achei estranho assim mas essa essa naturalidade com que os russos tinham com os americanos mas no final eu achei forçado demais demais porque a menina virou heroína na rússia e o cara que perdeu ainda abraçou ela tipo feliz parabéns o outro velhinho deu parabéns falou que estava feliz de ter jogado com ela de ter perdido para ela que ela era melhor em xadrez do que ele já tinha visto gente ou essas pessoas tem que ser umas muito evoluídas e o esporte faz isso com as pessoas não sou atleta não posso dizer ou ter alguma coisa que não está batendo ali porque é muito é demais os campeonatos existiam eles de fato jogavam muito russos e americanos xadrez tanto na rússia quanto nos estados unidos e em outros lugares e que existia esse espírito mais esportivo nos campeonatos se tratavam bem em tudo inclusive com olimpíadas com copa do mundo em outros esportes só que um russo depois falar tô fiquei muito feliz de te enfrentar porque você é demais isso não existe não e ela ser heroína na rússia não não tem perigo uma coisa é o espírito esportivo assim é inimigo é inimigo mas vamos jogar vamos jogar terminou de jogar voltou a ser inimigo são dois países que estão em guerra e a gente não tava falando de qualquer guerra né sim dá a mão vira as costas toma facada quase isso até porque querendo ou não pros russos é o que a gente falou lá atrás mas a vida deles dependia do jogo né digamos assim é e a galera gostava né você vê né tipo é muito diferente ela jogar nos estados unidos ela jogar na rússia é a forma que o povo se envolve né pelo jogo lá né a série mostra muito bem isso né eu fiquei pensando é tipo assim ó a reação do povo russo não fez nenhum sentido porque é tipo a gente ir lá querer abraçar os alemães depois do 7 a 1 7 a 2 é exatamente pior seria tomar o 7 a 1 da argentina uma disputa histórica né deu até um negócio aqui agora só de pensar é então não dá é assim eu acho que a série mesmo ela tenta dar uma uma ela tenta quebrar um pouco essa visão né da da união soviética né até mesmo porque tem até um momento lá porque ela tem medo né dos russos né não sei se vocês perceberam isso mas ela tem medo tanto que ela faz russo meu ela faz russo só por causa disso pra poder saber como reagir como falar e não ficar é largada né na porque a meta dela é essa ir na Rússia e vencer os russos e tudo mais mas tem um momento lá que um dos uma das competições no México que ela encontra esse o russo que é o melhor do mundo né e ela vê ele com a família dele né então meio que ela começa a quebrar um pouco o medo que ela tinha a partir dali depois ela enfrenta um russo mirim né uma criancinha ela percebe nossa é só uma criança né e eu digo digo mais teoria da conspiração aqui ligada eu acho inclusive que a série faz isso de propósito não sei como que é o livro não é o livro né mas eu tenho impressão de que é dado o momento que estamos vivendo né é com todo o progressismo todo o globalismo e coisas afins as eleições estadunidenses que não vamos nem comentar né é mas quando virar filme a gente comenta isso se fizerem um filme ou uma série a gente fala sobre esse episódio mas tem se tentado retratar porque por muito tempo Hollywood só retratou a Rússia e os russos como os vilões de tudo e agora de uns tempos pra cá eles têm tentado mudar um pouco essa imagem eu acredito pela agenda progressista que é muito forte em Hollywood pra mostrar não tanto os russos como vilões mas mais como pessoas humanas e normais trazer essa humanidade pro povo russo e também em muitos aspectos e muitas séries e muitos filmes também mostrar o povo americano conservador o povo americano que lutou as guerras como não tanto mais heróis mas como muitas vezes homens que são falhos e certas vezes até como vilões né claro que a gente sabe que nas guerras os dois lados erraram ambos são humanos ambos fazem coisas certas e erradas né mas tem eu acho que entra um pouco dessa agenda também Netflix está bem forte com a agenda ultimamente mas é isso fim da teoria da conspiração pensei que você ia falar terra plana não hoje não hoje eu tô light tem uma outra lição que eu tirei da série assim porque isso pra mim eu e a Fernanda a gente sempre vem conversando sobre essas coisas ao longo da vida sabe porque isso é muito marca muito a forma como a gente encara as coisas que é a questão do esforço que por mais que ela tenha nascido com um grande dom ela esforçou muito pra chegar onde ela chegou tanto que a hora que o menino começa a apresentar livros pra ela ler ela já tinha lido todos ela pegou a revista ela lia atrás ela estudava ela ficava até tarde acordada não é apesar do dom não é um negócio que vem acabou eu tô super boa e não preciso fazer nada todo dom tem que ser cultivado e eu até falei a gente fala muito disso e a Fernanda porque ela ela é uma pessoa muito esforçada ela sempre correu muito atrás das coisas e ela me critica muito porque eu não sou muito então acho que talvez por isso eu tenha extraído também isso assistindo a série para o ouvinte que não sabe o Bruno sempre foi muito inteligente muito muito inteligente sempre foi muito sortudo também então ele isso acomodou um pouco esse menino então ele não é muito esforçado mas ele tem o dom natural digamos assim eu já não eu já tenho que me esforçar senão as coisas não vai eu não não tenho facilidade de aprendizagem como ele nem nada do gênero e eu não vou dizer que eu sou não tenho sorte porque tem graças a Deus muita coisa que eu tenho sorte mas tem muita coisa que eu não tenho também e eu sempre comentei que o Bruno é muito mais inteligente que eu ele tem um dom muito maior o dom natural mas ele não tem o esforço então a gente acaba se igualando e aí eu sempre brinquei que se o Bruno se esforçasse mais ele podia até ser um gênio porém a gente vê como que não se esforça e aí realmente isso que ele falou da série é interessante porque não basta você ter o dom o dom é algo é algo muito bom é algo que eu acho que acredito até que Deus dá para as pessoas mas só o dom ele não te leva a lugar nenhum você tem que ter o esforço você tem que correr atrás também porque senão você pode até ser muito bom mas você não vai ser excepcional você não vai você vai ser bom mas você vai estar naquele sete você não vai chegar no dez digamos assim vai ser um bacon não vai ser um picanha bacon você vai ser bom mas você não vai fazer história você não vai ser o melhor exatamente ela com o dom dela ela ganhou do caseiro agora com o esforço fez ela ganhar do melhor do mundo do russo chupa russo exatamente então vamos entrar aí nessa conclusão do podcast que é as votações né e para você meu caro ouvinte que talvez não lembre o nosso cardápio ele é formado por cinco notas né então a primeira nota um que é a menor de todas é vegano a dois é vegetariano a três é frango a quatro é bacon e a cinco é picanha bacon então muito bem Fernanda qual é a sua nota para essa série é você que está vendo pela primeira vez você já percebeu que as nossas notas são autoexplicativas né do que é péssimo para o que é maravilhoso não precisamos de mais detalhes é olha a minha nota eu gostei muito da série muito mesmo eu estou aqui pensando se é mancada da picanha bacon por tipo se tem coisa muito melhor mas eu acho que não eu acho que para a série é realmente uma das séries que eu mais gostei de assistir e assim considerando 2020 que quase tudo que a gente assiste é para passar raiva deu uma série boa nova e que assim eu não estava esperando mesmo surpresa né exatamente foi uma série que chegou de surpresa e a gente surpreendeu de forma muito positiva então eu vou dar um picanha bacon que eu gostei bastante mesmo muito bem nota 5 da Fernanda Bruno qual é a sua nota? concordo com a Fernanda por tudo que a gente não está vendo em 2020 essa série merece com certeza um picanha bacon porque está difícil achar grandes produções que prendam a nossa atenção e que nos mostrem tanta coisa interessante por isso inclusive vou dar mais uma nota para um filme que a gente ia gravar e não vai que é vegano eu preciso dar também eu vou te falar que é vegano nossa com certeza é muito ruim não assistam se você pensou em assistir não perca o seu tempo fica aí um bônus para quem está ouvindo esse podcast novos mutantes é vegano não perca o seu tempo não assista não perca o seu tempo mas então a minha nota então o Bruno deu um picanha bacon para o gambito da rainha e os dois deram aí um vegano um para os novos mutantes e eu também não vou ser diferente a minha nota também para o gambito da rainha vai ser um picanha bacon então nós vamos fechar com a média 5 e já que vocês votaram no outro filme então também vou deixar o meu vegano vou deixar a minha marca como a gente não vai gravar nada sobre então muito obrigado você que nos acompanhou até esse momento mais uma vez siga-nos nas nossas redes sociais os links estão na descrição desse episódio fique com Deus e que a força do bacon esteja com você tchau Obrigado.